Fala galera! Tudo tranquilidade? Tô bonita? Oh! Que chororô, hein? Tá um chororô danado, hein? Peraí só um segundinho. Hum! Eita fumo do bal, hein? Cês tão gostando? Hein? Mal começou meu governo ter um monte de nego gorando. Tão gorando pra cacete, meu governo! Já tão dizendo que não sei o quê? Quer transformar isso aqui na Venezuela? Que não sei o que lá de Cuba? Eu quero que se foda quem tá falando isso. Ganha essa porra mesmo? Cês votaram de mim, não votaram? É isso aí, tamo junto! Junto e misturado! Que é o mais legal, né? A gente tá aí, curtindo essa vibe aí, show, vibe show. No flow, por onde a gente passa, é show. Tá fechado, compadre? Tá fechado, compadre, nessa parada? Tamo aqui, ó. Do jeito que a galera gosta. Vai subir a energia, caralho! Tem que subir essa porra! Cês tão pagando porra nenhuma, porra! Pobre faz gato, já não tem quanto de energia, então tem que aumentar essa porra! Vai aumentar! Já mandei subir no Rio, que votou em mim pra caralho, já vai subir lá. Já tá lá e já tá sentando o bambu na rapaziada, tá? Vai subir em São Paulo! Vai subir agora a Gazola! Mete de... Ninguém compra carro reportado, porra! Seis cilindro! Seis caneco! Vamos cobrar mais caro nessa porra aí! Vamos tirar a Petrobras do limbo! Vamos ou não vamos, galera? Então vamos nessa! Aécio, para de chorar, maluco! Subir na tribuna, ficar falando mal de mim! Hein? Dizendo que eu apeliei na campanha, primeiro cê ganha, depois cê fala mal, irmão! Vamos dialogar! Eu quero dialogar, cara! Vamos dialogar! Trocar as ideias! Vamos tomar um control! Você gosta de control, Aécio? Hein? Curte um controlzinho no congelador? Aquela casca de laranja maneira! Hum? Vamos? É, Aécio! Quem sabe rola um... Cê pode ser meu primeiro cavaleiro! Hein? Quem sabe, né? Por enquanto é isso! O boletim da semana é esse! E de resto eu quero que se foda! Vamos embora! Deixa os invejores eu falar! Beijinho no ombro aí pra vocês, tá bom? Tchau!